Olá, aqui é Flávio Augusto, eu sou empresário, cliente do BTG, fui convidado para dividir minhas experiências com vocês. Esse é o segundo vídeo da série, se você não assistiu o primeiro, volta lá, o primeiro está bem legal e tem outros que a gente vai gravar aqui também na sequência. A gente falou sobre motivação de empreender, empreender vale a pena no último vídeo. Só que agora vamos imaginar o seguinte, você já decidiu empreender, você mergulhou nesse novo mundo, você mergulhou nessa aventura, você agora quer ser bem sucedido. Você já entendeu que 80% falha, fracassa, fecha seu negócio e você não quer estar dentro desses 80%, você quer estar no topo dos 20%. Então, que dica eu posso te dar para isso? É muito importante quando você empreende e se você trabalhou como funcionário durante muito tempo, geralmente, como funcionário, você tinha algo chamado job description, ou seja, qual é a sua função? Quando você empreende, a sua função é todas. Você tem que olhar a empresa como um todo. Por isso, você precisa trabalhar a sua cultura para sair de um funcionário de uma empresa que tem uma responsabilidade, que precisa cumprir essa responsabilidade, e fazer uma transição de mentalidade, de comportamento e de visão como empresário, quando você precisa ter uma visão geral de todos os setores da sua empresa. Por isso, é muito importante você dividir as suas tarefas entre tarefas operacionais, tarefas executivas e tarefas estratégicas. Como empresário, você vai precisar ser trilingue. Você vai precisar entender que você, em algum momento, fará tarefas operacionais. Em outro momento, você fará tarefas executivas. Em outro momento, você fará tarefas estratégicas. Antes da gente falar sobre essa combinação e essa divisão, vamos falar rapidamente sobre a definição. O que é uma tarefa operacional, o que é uma tarefa executiva e o que é uma tarefa estratégica. Infelizmente, poucos empresários que se aventuram no empreendedorismo tem a percepção exata dessa divisão de níveis de atuação que ele precisa ter. Então, vamos falar sobre as definições. Uma tarefa operacional também é parte do dia a dia de um empresário. É quando, por exemplo, entre dois sócios, cada um assume determinadas responsabilidades. Geralmente, um assume vendas e marketing e o outro assume gestão e operações. Geralmente. Não é uma regra, mas é uma formatação que eu gosto. Dois empresários, dois sócios, dividindo tarefas. Um voltado mais para vendas e o outro voltado mais para gestão. Então, o cara que está voltado para vendas, ele vai realizar algumas tarefas operacionais, principalmente quando ele está no início do negócio dele. Às vezes, ele mesmo vai atender clientes. Ele mesmo vai visitar um cliente. Ele mesmo vai efetuar uma venda. Isso é uma tarefa operacional. Quando o empresário está na linha de frente, fazendo uma venda, ele está executando uma tarefa operacional. Da mesma maneira que o empresário que está na área de gestão, quando ele está fazendo uma planilha para gerenciar o fluxo de caixa, isso é uma tarefa operacional. Dentro desse cenário, se você ficar apenas no operacional, será que a sua empresa vai crescer? Não. Você precisa de gente. Você precisa de time. Você precisa de equipe. A partir desse momento, quando você precisa contratar, recrutar e gerenciar um time, motivar um time, tocar um time para que ele performe no seu dia a dia, nesse caso, você está executando uma tarefa executiva. É quando você trabalha para atingir um resultado no departamento de vendas, o qual você é responsável. Você também é um gestor de vendas. Ou quando você é um gestor de marketing, você vai gerenciar todas as tarefas, o time, cada participante do time de marketing precisa ser gerenciado e motivado. Isso são tarefas executivas. Agora, você também precisa atuar no campo estratégico. O que é o campo estratégico? É a direção da empresa. É a visão da empresa. É a identidade da empresa. Você precisa saber o que é o teu negócio. O meu negócio é um negócio de educação, voltado para o público adulto, que visa a formação de pessoas para o mercado de trabalho. Essa é a tua identidade. Em algum momento, a tua identidade pode ser, não, eu sou uma editora que vende livros para etc, etc, etc. Você precisa entender a tua identidade, qual é a tua direção, quais são os seus valores, para onde você está indo. Isso parece um negócio meio subjetivo, mas não é. É mais prático do que parece. Muitos empresários, sem entender a sua identidade e sem entender a direção para onde está indo, tomam decisões desalinhadas com aquilo que deveria ser a sua identidade. Isso é um problema muito sério. O empresário precisa trafegar por esses três níveis, entre o operacional, entre o executivo e entre o estratégico. Geralmente, no início de um negócio, ele vai ser 50% operacional, 40% executivo, 10% estratégico. É preciso ter um mínimo de estratégia para você ir para a direção certa. Quanto mais o negócio cresce, você tem que ser menos operacional, mais executivo e um pouquinho mais estratégico também. E você ter a percepção correta de em que momento que você vive da sua empresa e como você pode trafegar por essas três áreas. Erro comum. Erro comum. O empresário começou a ter algum sucesso, ele começou a ter alguma vitória, ele já quer sair logo do operacional. Isso é um erro muito comum. Geralmente, ele se acomoda. Teve algum sucesso, está ganhando dinheirinho, está ganhando bem. E ele vai lá, negligencia o operacional, porque dá trabalho. Ah, mas tem que delegar. Sim, tem que delegar. Você delega, mas é importante você estar no campo de batalha, porque é isso que traz para você autoridade para você ser um líder. Você será um líder da sua equipe sempre que você é capaz de pegar junto com a sua equipe para realizar. Se você virar um líder de ar-condicionado, muito que provavelmente você vai perder com o tempo a sua autoridade com esse time e aí o teu resultado vai ser comprometido. Então, para resumir e a gente fechar aqui esse nosso bate-papo, entenda, nível operacional, nível executivo e nível estratégico. Atue sempre, nunca perca de vista esses três níveis. Saiba a direção que você está indo, lidere bem a sua equipe, esteja no operacional para que você mantenha a sua autoridade de líder. Esse é o recado desse vídeo de hoje, meu querido. Muito bom te receber aqui mais uma vez. E agora eu te convido a assistir novamente o vídeo, o vídeo anterior que a gente gravou, se você não assistiu ainda e se você já nos acompanha aqui, fique ligado, a gente vai gravar mais vídeos, vai trazer mais assuntos interessantes para contribuir com o seu negócio. Te vejo por aqui. Tchau. 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 Tchau.